Estou no clube que revela grandes jogadores, que o Rui Pelé jogou aqui, então estou muito feliz, muito orgulhoso de estar vestindo essa caminhada. Conheci já alguns atletas daqui, o Felipe, o goleiro, o Charles, o próprio Bruno Rodrigo, que joguei muito tempo com ele na Portuguesa. E aqui é muito bom, é coisa de primeiro mundo, aqui é um clube bem estruturado, então fiquei bastante surpreendido e isso é bom também para o jogador. Dá vontade, né? Ainda mais você vendo a equipe bem, fazendo gols, então dá aquela vontade de estrela. Melhor você entrar com o time bem do que mal, né? O Santos tem um grande elenco, tem um grande time, isso é bom para o treinador. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ele fica confuso para saber quem vai colocar, mas isso é bom para ele, que ele vê que tem grandes jogadores e aí ele pode contar com todos.